Fala galera, TV Gamers da área, eu sou Luisa, para vocês mais um vídeo para o canal Fórmula 1 2020, vamos lá mano com o modo My Team aqui no Playstation 5, bom, não vai chover nem na classificação, nem na corrida, o que é muito bom aqui nesse grande prêmio da Rússia, só quero dar uma olhada aqui, temos 1.478, é, como vocês viram aí né, tivemos um problema, tivemos um problema, e todos os nossos componentes praticamente, já tirando o motor ali, praticamente todos foram prejudicados, ou seja, temos que fazer tudo isso daqui antes do final dessa temporada, tá, senão o prejuízo será ainda maior na próxima temporada, beleza? Beleza, então 1.478, vamos começar, por onde a queima, não sei nem por onde eu começo, 700, 400, aí não tá tão caro pelo menos, né, eu vou começar pelos mais caros, depois sobram os mais baratinhos, fica mais de boa, 2.666, não tem nem uns 200, aí mano, eu jurava que tinha passado por um de 200, acho que 200 é alguma coisa, né, aí, 250, boa, beleza, é isso, então vamos aos poucos daqui, que fase hein mano, complicadíssimo, mas, é isso né, não tem, acho que, espero que seja pra todo mundo, deixa eu dar uma olhada aqui, 40, 22, 19, 43, tudo de boa, esses dois eu serei obrigado a pegar o novo, né, caso, eu não queira arriscar, mas dá, acho que 43 está de boa, bom, bora lá então mano, voltar aqui, vamos lá para a classificação, grande prêmio da Rússia, vamos embora, eu tirei alguns dias pra ver esse Playstation 5, pra estudar ele um pouco melhor, já que eu uso ele nas gravações, tanto que esse vídeo de hoje deu ruim, tá, eu conectei ali um headset pra ouvir, né, o som do Playstation 5 do jogo, só que mano, por algum motivo o áudio da gravação não saiu, tá, então eu tive que pegar o replay, unir todo o áudio, que é uma coisa muito difícil, sincronizar o áudio, então mano, peço muito a ajuda de vocês nesse vídeo, com muitos likes aí, por favor, e eu deu, deu pra salvar, né, só que a classificação não teve como, tá, eu consigo pegar o replay da corrida, mas não da classificação, então vocês vão ver diretamente aí a corrida, fechado? Talvez, enquanto eu estou falando agora, vocês irem na última volta aí do Q3, tá, pra não ficar sem nada, mas infelizmente sem áudio, e aí a corrida vai ter áudio tudo tranquilo, fechado? Bom galera, então é isso, fiquem aí com o vídeo, tamo junto, valeu, falou! Beleza! Vamos lá então para a largada, não tenho o que inventar aqui, vou colocar duas voltas a mais de combustível, tá de boa, a gravação tá de boa, tudo tranquilo, bora aqui voltar e vamos lá para a largada! Beleza! Vamos lá então, vamos lá para a largada, grande emprego da Rússia! Olha! Já para a coloca do lado, para assumir o primeiro lugar aqui na Rússia! O Bottas vai tentar agora jogar por dentro ali, vamos ficando por fora, e vamos mantendo aqui em primeiro lugar! Largamos, largamos muito bem, assumimos a liderança, e agora é, vira o marnecer dela aqui, né? Torcer também para a Hamilton ali, brigar com o Bottas, o Norris largou mal, hein, Norris! Ou pelo menos não largou bem, né? Não sei se ele perdeu a posição ou não! se não tiver a pressão do Bottas agora! É o melhor carro ali atrás de nós, com o melhor piloto, né? Multicampeão Bottas! E aí, deve ser assim a corrida inteira, viu? É, quando ativar a asa, não libera a asa, vai ser difícil segurar. Oh, rodou! Rodou Valtteri Bottas! Roda Valtteri Bottas! Na tentativa de ultrapassar, chegou lá do piloto para o Mercedes! E provavelmente cai para o último lugar! Vamos aproveitando agora essa chance! Ele arriscou demais ali, talvez! Eu me defendi da forma que eu já tinha feito! Só mantive ali, vocês viram aí o replay, então digam nos comentários ali, de quem foi o erro! Ouçam ferro de ninguém, se foi toque de corrida! Basta aí! Valtteri Bottas! Pelo menos fora do pódio, né? Praticamente fora do pódio, vamos ver! Agora tem Hamilton atrás, né? Tem Hamilton atrás que vai chegar também! Vamos ver para fazer a nossa melhor volta, talvez a melhor volta da corrida, que já é nossa, né? Vamos estar a melhorar ainda mais! Olha gente, estou totalmente adaptado ao controle do PS5, muito mais do que o PS4! Eu pego o PS4 para jogar agora, eu estou uma bugada! E é diferente, muito diferente! Principalmente a pegada! Tentar manter essa diferença, 1,2, 1,3... Vem que assim vai dar um segundo, né? Cadê o Keevee aqui para atacar a Hamilton? É puxado para o Keevee ali, né? Quase ele abre a asa, hein? Quase! Deu uma erradinha agora! É, Hamilton já fez ali a volta mais rápida, vai perdendo o passo, vamos parar da volta 7! Bom, era só o pneu sul, vamos para o pneu bacio ali, né? Sem novidade! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Agora ele veio para abrir asa, hein? Aí, tirei, tirei, tirei! Tirei esse TGS dele, mano! Consegui tirar, boa! Tirei, tirei? Tirei-tei, tirei. Tirei? Tirei! Ah, veio de novo a asa aberta agora Tirei de novo Mantenho Tirei demais agora Agora ele vem com a asa aberta Fiquei vendo o quanto ele estava atirando lá, esqueci de fazer a curva Foi quase aberta, agora vai ser difícil Deu, hein? Deu para manter aqui por enquanto O Kivete também chegou ali Faltou o Kivete a pressionar A pressionar, eu ia falar Faltou só o Kivete a pressionar Galera, falando nisso, por favor, não se esqueça de deixar o like Mega, mega importante o like de vocês Vou fazer em breve, talvez, um vídeo De um sorteio, de um possível sorteio na verdade Em que esse vídeo eu vou pedir algumas coisinhas para vocês De like, de views, dessas paradas Daqui a instável eu consegui sortear alguns Fórmula 1 para vocês em Natal Fechou? Fique ligado aí no canal, no meu Instagram também Assim que eu tiver o OK da Codemaster, a gente faz isso Fechada Bom, vamos para nessa volta Lá vem Hamilton Hamilton que largou muito bem, né, mano? Tchau 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 Fica bem O Muro agora Tchau A minha virada agressiva Minha mudança de posição De posição na verdade Foi agressiva Vamos parar agora Seguir a estratégia da equipe Vamos lá, vai parar primeiro ali o Hamilton Temos que voltar na frente Obrigatoriamente O Hamilton já saiu Boa, boa, boa Excelente a parada 1.9 Total de 27,5 Vamos voltando Vamos ter o Câmara Entre o Hamilton e o Hamilton O que é excelente É que eu já vou mudar É, mano É, o Hamilton não passou atrás ainda Já colocar aqui pra cima do Russell Não peguei muito vácuo Que foi meu erro Não tenho O RS também foi meu erro É uma Racing Point, né, mano Não era qualquer carro É muita ultrapassada Olha atrás O meu maior erro foi ter ficado sem RS, né Vamos olhar pra cima agora do Russell Eu não Olha o Norris, hein? Norris voltou na frente do Hamilton, é isso mesmo? A Story primeiro, mas não parou, né? Russell também não parou Ou seja, estamos só perdendo tempo com ele aqui Leve de uma erradinha ali, não queria entrar tão colado com ele, mas vai dar de boa Não vai ter como ele se sustentar não Vamos lá, pra cima do Russell Já pra chegar colocando lado, vamos embora, vamos embora, vamos embora Fica um pouco mais aberto Eita, quase que eu perco o carro, agora sim Foi pra fazer a ultrapassar, quase que eu perco o carro e bato nele ali Não parou, hein, galera? Só quis nos atrapalhar, mas não para ali O Russell E vamos aqui assumindo a liderança Ou reassumindo, né? Olha, Norris segundo, hein? Por enquanto, dobradinha da Gurgel aqui na Rússia Espero que consiga suportar a pressão ali, né? Do Hamilton Não parou, não está però Tchau, tchau. 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 Tchau, galera.